E aí, gente? Como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre você muito bem. Aqui é a Rê e hoje nós vamos conversar sobre os mais de 50 livros que vão ser adaptados. E eu tô falando de lançamento de adaptação pra esse ano e outros que nós ainda não temos, né? Muitos detalhes ainda sobre lançamentos, mas que a gente já tem algumas informações. Eu fiz uma pesquisa muito, muito, muito extensa essa semana. Sério, gente. Eu fiquei muito tempo sentada na frente do computador fazendo pesquisas em sites gringos, sites brasileiros. Enfim, galera. Eu realmente, assim, suei, dei o meu suor, sabe? Nessa pesquisa pra trazer esse vídeo pra vocês. Então já vou te pedir pra deixar o seu curtir nesse vídeo. Isso é muito importante pra divulgação do canal. Pega esse link aqui, manda pros seus amigos que estão aí esperando a adaptação de algum desses livros que eu vou comentar. Aproveita, se inscreve, convida a sua família pra se inscrever, pra gente alcançar cada vez mais pessoas que também adoram livros. E sem mais demora, porque, gente, o vídeo vai ser longo, tá? Já vou até avisando. Senta aí com calma que o vídeo vai ser longo. Tô até aqui com a minha água porque eu vou falar muito hoje. Bom, então tá. Vamos começar. Eu tô partindo aqui do princípio que todo mundo que tá aqui nesse vídeo é leitor. E também fica muito empolgado quando vê um livro queridinho, sabe? Indo pras telas. Eu amo, não nego. Inclusive, quando eu fico sabendo que vai sair um filme ou uma série que é inspirada em um livro, eu já quero logo ler o livro pra daí eu ver, né, o que eu vou achar da adaptação. Nós temos já alguns livros que foram adaptados e que já estão disponíveis pra gente assistir. Vou começar falando, então, sobre A Vida Mentirosa dos Adultos, que é uma minissérie que a Netflix adaptou, né, baseada no livro de mesmo nome da Helena Ferrante. Tem uma resenha aqui no canal sobre esse livro que eu gostei muito na época que eu li. Eu ainda não assisti a minissérie, mas já tá disponível pra assistir, então muito em breve estarei cumprindo essa tarefa. O Pálido Olho Azul é um filme que saiu pela Netflix recentemente, que também adaptou um livro de mesmo nome, que eu tô com ele aqui na estande, já tô doida pra ler, porque é um livro de suspense, em que um dos personagens que vai ajudar a investigar, né, um crime ali, é o Edgar Allan Poe, meus amores. Então, assim, eu tô muito empolgada pra ler esse livro e assistir logo em seguida ali o filme, que já tá disponível também na Netflix. Já está no cinema aqui no Brasil a adaptação de Um Homem Chamado Ouv, que foi um dos meus livros favoritos de 2022. Um livro incrível, maravilhoso, que eu recomendo sempre pra todo mundo. Sério, se você ainda não leu, leia esse livro, porque ele é incrível. Tudo pra mim. E Aquilo Pro Brasil foi traduzido para O Pior Vizinho do Mundo. Não gostei muito desse título, mas essa é uma adaptação norte-americana, que também adaptou o título original. Então, o título original do livro é A Man Called Ouv, e ficou ali, né, no inglês, A Man Called Otto. Então, eles fizeram a adaptação, assim, de nacionalidade do personagem, sabe? Enquanto o Ouv, ele é sueco, o Otto é americano, e o roteiro meio que fez uma adaptação ali, né, das nacionalidades. Eu ainda não assisti ao filme, eu quero muito assistir, inclusive. Mas também já tem uma adaptação desse livro pro sueco, que pelo que eu sei, assim, duas vezes que eu olhei, tava disponível pra alugar aqui no YouTube. É outro filme que eu também quero assistir, então tá disponível aí nas duas versões pra nós. O próximo livro é um drama que foi adaptado pro cinema, né, o filme tá disponível. E é um drama baseado num livro que eu não conheço, que ele se chama Women Talking. Esse é o título tanto do livro quanto do filme, já tá disponível pra gente assistir. Eu não fiquei sabendo de nada sobre esse livro ser trazido aqui pro Brasil, então não dá pra saber se ele vai ser lançado ou não. Mas já tem o filme disponível aí pra gente assistir também, e eu resolvi colocar ele aqui na lista. E uma outra adaptação que também tá disponível é As Bruxas de Mayfair, tá pela AMC. E é uma minissérie que adaptou o livro, né, de mesmo nome, da Annie Rice, que é a mesma autora de entrevista com o vampiro. Eu confesso que eu não sei nada a respeito dessa história, a não ser que, né, vai ser uma história de bruxas. Mas foi adaptado pra uma minissérie e já tá disponível também pra poder assistir. Agora a gente vai falar sobre os próximos lançamentos, as adaptações literárias que ainda estão previstas pra sair esse ano. Alguns com data, outros ainda sem data. Eu vou começar falando, então, os que já tem data prevista de lançamento, e eu vou dar também o dia que vai sair, e aonde também vai ficar disponível essa adaptação. Gente, se vocês estiverem ouvindo o alarme aí, me desculpa, é na rua. No dia 27 de janeiro vai estrear Wolfpack, que pelo que eu entendi é uma história que tá dentro do universo de Teen Wolf, e também tem um livro, né, do mesmo nome ali, que já saiu. E essa série, inclusive, conta com o Rodrigo Santoro no elenco e tá prometendo. Então é uma série que vai sair agora no dia 27 pela Paramount+. Também no dia 27 de janeiro vai sair na Netflix a série Lockwood & Co., que foi uma adaptação de uma série de livros com o mesmo título, do autor Jonathan Strouds. Eu nunca ouvi falar nessa série, nunca ouvi falar nesse autor, desconheço total do que se trata, mas pelo que andei pesquisando, é uma série de fantasia de jovens, assim, onde jovens vão ter poderes, enfim, vão ter uma missão também. Pelo que entendi alguma coisa nessa vibe, vai sair também no dia 27 pela Netflix, e é uma minissérie. No dia 2 de fevereiro vai sair um filme, nesse caso no cinema, que se chama The Cabin at the End of the World, e esse filme tá adaptando o livro Chalé no Fim do Mundo, do Paul Tremblay, e quem tá dirigindo esse filme é o M. Night Shyamalan, que é o mesmo diretor de vários filmes de sucesso de Hollywood, inclusive fragmentado, que eu gosto muito. Pelo que entendi desse filme, ele vai ter uma vibe um pouco mais pesada, bem típico dos filmes que são dirigidos pelo Shyamalan, e vai sair, então, no cinema no dia 2 de fevereiro. No dia 3 de fevereiro, na Apple TV+, vai sair, então, a adaptação de Querido Edward, que vai ter o mesmo nome, e O Querido Edward é um livro escrito pela Ana Politano, que já saiu aqui no Brasil, e que eu não conheço muita coisa a respeito também. Fiquei até um pouco curiosa em entender um pouco mais do que vai se tratar nessa história, mas é também uma adaptação que tem já data de estreia agora pro começo do ano, e vai sair, então, lá na Apple TV+. Agora vamos para março, com O Grande Esperado, né? Acho que é a série mais aguardada do começo do ano, Days of the Six, vai sair no dia 3 de março, no Prime Video. Foi baseada, então, no livro de mesmo nome, da autora Taylor Jenkins Reid, Minha Queridinha do Coração, tô morrendo de curiosidade por essa série. Na semana que eu gravo esse vídeo, já saiu o trailer teaser, e já saiu também uma das músicas de Days of the Six, Regret Me, está disponível pra gente ouvir nas plataformas de áudio, e tá maravilhoso. E tô muito empolgada por essa adaptação, gente, sério, é uma das mais aguardadas deste ano. Dia 6 de abril vai sair no cinema, adaptação de Belo Desastre. A gente já tem o trailer há algum tempo, acho que o filme já tá pronto há bastante tempo, só que ainda não tinha sido lançado, e vai sair agora no dia 6 de abril. Gente, vamos ver o que vai sair dessa adaptação aí, né, desse livro que divide muitas opiniões. No dia 14 de abril vai sair pela Apple TV+, uma minissérie inspirada, né, baseada no livro The Last Thing He Told Me, ou A Última Coisa Que Ele Me Falou. É um livro que saiu aqui no Brasil no ano passado pela editora Intrínseca, e quem tá adaptando é a Rizzi Witherspoon, com a produtora dela, né, a Hello Sunshine, e vai sair, então, essa minissérie. Desse livro de suspense, uma coisa mais, digamos assim, infranética. Eu já li esse livro, já comentei aqui no canal também a respeito, e vai ser, então, no dia 14 de abril. Tô bem curiosa por essa adaptação também. No dia 1º de maio, vai sair a adaptação de um livro gringo que se chama Text to You. Ele ainda não saiu aqui no Brasil, mas o título do filme que vai adaptar esse livro se chama It's All Coming Back to Me. Esse filme vai ter no elenco a Priyanka Chopra, e eu esqueci o nome do ator, mas é o mesmo ator que faz o Jamie de Outlander. Já tem trailer e tal, tá bem fofinho, eu fiquei bem interessada por esse filme, e também pelo livro. Não sei se ele já saiu aqui no Brasil com outro título, se você souber, comenta aqui, mas o título do livro, né, na gringa, é Text to You, e vai sair no dia 1º de maio, então, adaptação no cinema. Agora a gente vai conversar sobre algumas adaptações que estão previstas pra sair esse ano, mas que a gente ainda não tem uma data, sabe? Não bateram o martelo de uma data de lançamento de nenhuma dessas adaptações. E eu vou começar falando sobre A Queda da Casa de Usher, que vai sair pela Netflix, uma minissérie, baseada nesse conto do Edgar Allan Poe. Eu já li esse conto, eu lembro que foi um conto muito surpreendente, e eu tô muito curiosa pra saber como que eles vão transformar um conto, né, que é uma história curta, em uma minissérie. Tá previsto pra sair desse ano, não sabemos ainda exatamente quando, mas assim que sair, estarei lá pronto pra assistir. Também tá previsto pra sair esse ano, ainda não sabemos exatamente quando, mas tudo leva a crer que vai sair o filme de Mallory, que é a continuação de Caixa de Pássaros, a Netflix já adaptou Caixa de Pássaros, então já fazia muito sentido mesmo que eles adaptassem a continuação, né, que é Mallory. E dizem por aí que vai sair esse ano, né, galera? Então vamos aguardar pra ver se vão bater o martelo com alguma data ainda pra esse ano. E também tem boatos de que vai sair pelo Prime esse ano a adaptação de The Inheritance Games, ou Jogos de Herança. Eu tenho esse livro aqui na estante, eu já comecei a ler, não dei continuidade, mas ainda quero voltar porque falam muito bem sobre esse livro. Eu tava gostando da leitura quando eu comecei a ler, mas eu precisei dar prioridade pra outras leituras, acabei deixando de lado, mas ainda quero voltar pra ele. Esse é um livro de suspense, na verdade todos esses que eu tô falando aqui, né, são dentro do gênero de suspense. E, enfim, boato de que vai sair esse ano ainda pelo Prime Video e vai ser uma série. Vamos aguardar pra ver se vai rolar mesmo. Parece que também vai sair pela Prime Video esse ano uma série de O Poder, que é um livro meio que de ficção científica envolvendo mulheres, feminismo e tal. Eu já vi várias pessoas, inclusive, recomendando muito o livro que originou essa adaptação. Eu não li ainda, eu vou deixar a capa aqui pra você saber que livro é, mas tô bem curiosa. Eu já fiquei curiosa quando eu vi a premissa e daí depois quando eu vi que ia sair eu fiquei mais curiosa ainda, né, enfim, de ler o livro antes de sair a adaptação. Então, boatos de que esse livro tá sendo adaptado e que vai sair ainda esse ano também. Agora nós vamos conversar sobre os romances que estão previstos pra esse ano, mas ainda sem uma data, né, certinha. Um deles que tá previsto pra esse ano pelo Prime Video é o filme, né, adaptação de Vermelho, Branco e Sangue e Azul. Já saíram imagens, inclusive, dos atores, né, enfim, deles ensaiando. Então, é uma adaptação que já tá em produção, reza a lenda que vai sair esse ano ainda. Então, vamos ficar atentos aí, né, nas novidades. E se for sair mesmo esse ano, eu acho que em breve o Prime Video deve anunciar uma data. Então, vamos ficar atentos. Esse é um livro que eu ainda não li, mas eu tenho aqui na estante que eu vou ler antes de sair a adaptação também. A Netflix adaptando vários romances, né, várias histórias de romance e algumas delas vão sair ainda esse ano. Uma delas é a adaptação da continuação de Heartstopper. Então, a gente teve, né, a primeira temporada que contou ali com os primeiros livros e agora a gente vai ter também, é, tá previsto pra sair esse ano. Eles já confirmaram no ano passado que teria, né, a continuação da segunda temporada de Heartstopper esse ano. Vamos cruzar os dedos. Estou muito empolgada por essa adaptação, meu Deus, uma das melhores do ano passado, sério. Tô apenas vivendo por esse momento. A gente também já sabe que vai sair esse ano pela Netflix Os Segredos de Colin Bridgerton, que na verdade, assim, é meio que a adaptação da história do Colin, só que com outras coisas acontecendo. Pelo menos é o esperado, né, como aconteceu nos dois primeiros, nas duas primeiras temporadas da série. Então a terceira temporada de Bridgerton vai ser sobre a história do Colin e a previsão é pra esse ano. Espero que não demore muito porque eu amo essa série. Tô muito curiosa, muito empolgada por essa adaptação também. Outro livro que a Netflix tá adaptando e que, né, boato de que vai sair nesse ano é Os Dois Morrem no Final. Confesso que esse livro foi um que a proposta não me deixou tão interessada, assim, mas é possível que em algum momento eu leia só pra poder assistir a adaptação, né, e fazer os meus comparativos, assim, não sei ainda se eu vou ler mesmo, mas dizem que vai sair esse ano. Uma minissérie que parece que vai sair esse ano também pela Netflix é a de Toda Luz que Não Podemos Ver. Esse livro já foi lançado há algum tempo, pelo que eu andei lendo, a produção dele, né, já começou a rolar há algum tempo, só que com coisa de Covid e precisaram dar uma pausa, enfim, parece que esse ano finalmente vai ser lançada essa minissérie, né, essa adaptação e já tem até elenco, tudo certinho, então eu tô botando fé que esse ano vai sair. Outra minissérie que tá prevista pra sair esse ano, mas que ainda não tem, assim, nenhuma previsão é a minissérie da adaptação de três mulheres da Lisa Tadeu. Esse é um livro de não-ficção que vai focar na história de três mulheres, né, literalmente que o texto, né, o título traz. Essa produção vai sair pela Showtime, já tem cena das atrizes, né, a Shailene Woodley tá dentro do elenco, enfim, parece que já tá até terminado, assim, já acabou as gravações dessa série, mas ainda não tem um lançamento certinho, né, uma data de lançamento confirmada. Se eu me lembro bem, tem até trailer, né, teaser, na verdade, da série, então a gente pode esperar aqui. Em algum momento vai sair uma data, mas vai sair pela Showtime. Eu nem sei como que assiste coisa da Showtime. Se alguém souber, me conta aí. Pela Apple TV+, tá previsto sair esse ano, quem sabe, uma minissérie de uma questão de química. Eu amei muito esse livro, eu li ele no ano passado, foi um dos melhores do ano. A gente já tem foto, né, do elenco ali, gravando, então, assim, tá sendo produzido e, ao que tudo indica, vai sair esse ano na Apple TV+, eu tô muito empolgada por essa adaptação, gente. É uma das que eu tô mais ansiosa também. Dois romances que parecem que vão sair esse ano, mas que ainda não definiram uma data, é Perdida, da Karina Risse, né, Adaptação de Perdida e Adaptação de Teto para Dois, da Bette O'Leary. Esses dois, né, esses dois livros aí, a gente já sabe que tá em produção. Já tem até teaser da Adaptação de Teto para Dois, não temos muitas informações nem fotos sobre a Adaptação de Perdida, mas, ao que tudo indica, vai sair esse ano ainda no cinema e eu tô bem empolgada também pra assistir os dois. Outro filme que parece que tá também em produção e dizem que vai sair esse ano é a Adaptação de É Assim que Acaba, da Colin Hoover, o grande sucesso de vendas do ano passado, um sucesso no TikTok, um livro que todo mundo tá lendo, todo mundo tá amando. Então, ao que tudo indica, vai sair também a Adaptação esse ano, mas não temos nada confirmado ainda, então vamos ficar atentos. Outro que vai sair também pelo cinema e que já tem elenco, já estão gravando, inclusive tem cenas deles gravando, é o Uma Garota Cubana Chás e Amanhãs. É a Adaptação de A Cuban's Guide to Tea and Tomorrow. É um livro que fez muito sucesso na gringa, ele veio aqui pro Brasil, ele não ficou tão, não fez tanto sucesso assim quanto lá fora, mas o filme já tá sendo produzido e um dos, né, protagonistas ali vai ser o Kit Conner, que é o mesmo ator que faz o Nick de Heartstopper e eu tô doida pra assistir já. Gente, sério, vou até ler o livro pra poder assistir esse filme. Também vai sair a adaptação de O Roshinol, da Christine Hanna. Esse é um que parece que tá assim, em produção faz muito tempo, é com as irmãs Fanning, se eu me lembro bem, é esse que é com as irmãs Fanning e vai sair no cinema esse ano também, ainda não definiram uma data e foi baseado no livro de mesmo nome, da Christine Hanna, que eu não li ainda, gente, até hoje eu não li nada da Christine Hanna, esse é um livro que, inclusive, eu preciso ler, principalmente pra assistir ao filme, né, porque falam, inclusive, horrores de bem desse livro e eu nunca nem peguei pra ler. Amores Verdadeiros, adaptação, mais uma adaptação de Taylor Jenkins Reid, um dos meus livros favoritos dessa autora, esse filme já tá sendo produzido há muito tempo, a gente já tem elenco, a gente já tem cena deles ali, né, enfim, e nada de falar enquanto que esse filme vai sair, eu tô assim que eu não me aguento, eu preciso assistir esse filme, não vejo a hora e tô muito, muito empolgada, sério, assim, não vejo a hora de assistir esse filme. Outro filme nacional, baseado também no livro nacional, é Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo, já saíram algumas fotos da Iris no set de filmagem, da adaptação, mas ainda não temos muitas informações sobre o lançamento, o que eu pude saber das minhas pesquisas é que, ao que tudo indica, vai sair esse ano ainda no cinema, não temos confirmação. Outro que tá previsto pra sair esse ano, também não tem confirmação de nada, foi só, assim, o que eu li nas minhas pesquisas, é a adaptação de Torto Arado pela HBO Max, então, assim, vou ficar atenta pra saber, né, de mais confirmações, mas das pesquisas que eu fiz, né, de tudo que eu li, tudo leva a crer que esse ano vai sair na HBO Max, essa adaptação que eu não vejo a hora também de assistir, gente, um dos meus livros favoritos do ano passado, sem dúvida nenhuma, maravilhoso. Agora vamos conversar sobre livros que estão previstos pra serem adaptados, que a gente já sabe que existe ali, né, a compra dos direitos pra adaptação, mas que ainda não temos muitas informações sobre essa adaptação efetivamente, né, então, são livros que a gente vai, a gente tá esperando, né, que saia aí alguma novidade a respeito das adaptações. A troca da Bette O'Leary aparentemente vai virar um filme, não temos ainda muitas informações a respeito. 15 Dias do Victor Martins é outro livro que também tá com os direitos comprados pra virar um filme, também não temos mais informações a respeito. Mentirosos aparentemente foi comprado pelo Prime Video pra virar uma minissérie, então, vamos ficar atentos aí às próximas novidades, né, relacionadas a essa adaptação, mas pelo que eu andei vendo parece que o negócio vai realmente andar aí com Mentirosos. A Outra Garota Negra é também uma adaptação que vai sair pela Hulu, vai virar uma série, e eu ouvi falar já dessa adaptação há muito tempo, mas não tivemos nenhuma atualização, né, sobre essa adaptação, nunca mais falaram mais nada, então, tipo, não sei exatamente se foi pra frente mesmo, mas ao que tudo indica, os direitos foram comprados, agora, quanto que vai sair, se já estão produzindo, não sei de nada. De Férias Com Você vai ser adaptado para o cinema, a própria Emily Henry já postou lá no Instagram dela, né, o post do Deadline, onde a gente soube dessa informação, né, que a gente tem lá o texto confirmando que os direitos foram comprados para adaptar para um filme, mas ainda não temos mais informações, eu estou torcendo para que isso aconteça quanto antes, porque gosto muito dos livros dela. Vale lembrar, gente, que De Férias Com Você e os próximos livros que eu vou comentar aqui estão sendo produzidos pela mesma produtora, né, vão ser produzidos pela mesma produtora, que tá pegando, assim, comédia romântica para adaptar. Então, ó, vai começar com De Férias Com Você, aí tem Uma Farta de Amor na Espanha, que também comprou os direitos ali para produzir, Imperfeitos da Cristina Lauren também tá aí nessa leva de direitos vendidos, né, na verdade, comprados para adaptar para cinema, né, para o filme. E eu fiquei muito empolgada, gente, então vejo a hora. Tomara que seja verdade, que realmente vá para frente. Outro também que tá com os direitos comprados, ela aconteceu naquele verão. E o próximo é Férias em Taipei. Pelo que eu entendi, todos esses filmes vão ser adaptados pela mesma produtora. Então vamos ficar atentos aí, né, às informações novas a respeito dessas adaptações que vamos ver se vai para frente. Um outro livro que a gente já ficou sabendo que os direitos foram comprados há algum tempo e que não teve mais novidade, né, a respeito, é o Dia Vida Invisível de Ed LaRue, que eu também fiquei em êxtase quando eu soube que os direitos tinham sido comprados, mas até agora a gente não sabe de mais informações a respeito dessa adaptação. Tomara que vá para frente, porque, sério, gente, estou muito... Fiquei muito feliz. Queria muito ver esse livro virar um filme, no caso, né, ou uma série, quem sabe. Alibu Renasce aparentemente vai ser adaptado pela Hulu para uma minissérie. E, gente, Taylor Jenkins Reid está com tudo. Evelyn Hugo vai sair pela Netflix com um filme, não sabemos ainda quando, mas já teve os direitos comprados, vai virar filme pela Netflix. Alibu Renasce vai virar uma série, né, pela Hulu. Desde Jones and the Six está saindo, né, a série pelo Prime Video. E o Amores Verdadeiros vai sair filme para o cinema. Então, quatro livros da gata sendo adaptados, assim, ela está com tudo. Pela HBO Max está previsto um filme baseado em Daqui a Cinco Anos, que é um livro da Rebecca Serling. Esse livro fez bastante sucesso até lá fora. Aqui no Brasil não vi tanta gente, assim, comentando quanto lá fora. Esse livro saiu pelo clube do livro da Rizzi Withers, Spoon. Então, acho que por isso talvez tenha tido também um hypezinho. E ele vai ser adaptado para a HBO Max. Não sei exatamente quando, mas previsão aí de que vai sair sim, porque os direitos foram comprados. E também vamos ter um filme da Netflix baseado em disque-tê para titias. E esse, gente, sério, deve ser tipo um se beber não case, sabe? Sei lá. Eu amei o livro. Eu estou muito empolgada. Eu espero muito que seja um bom filme, porque a Netflix, assim, ela é polêmica com as suas adaptações, não é mesmo? Então, eu espero que as adaptações da Netflix sejam boas, todos esses filmes, né? Enfim, todos esses livros aqui que a gente está falando que eles vão adaptar. Tomara que seja bom. De fantasia, temos previsão de lançamento da adaptação de uma minissérie de Aragorn, que é uma série de quatro livros que fez muito sucesso na época que eu era adolescente, gente. Acho que era uma saga de quatro livros baseado numa história de dragões. Fez bastante sucesso até na época, os livros. Hoje em dia, praticamente, não ouço mais falarem, mas é possível que agora, com essa história de uma minissérie que vai sair pela Disney, se eu não comentei ainda, vai sair pela Disney+. Enfim, pode ser que com a série ressurja o interesse pelos livros, então vamos ficar atentos aí, né, também às novidades de, enfim, quando que vai sair, não sabemos ainda, né? Mas, ao que tudo indica, vai sair pela Disney+, uma série baseada nessa saga aí de quatro livros. Ah, gente, dentro das fantasias, eu também esqueci de comentar que está previsto para sair esse ano ainda, mas não temos data de lançamento, a série da Disney+, baseada em Percy Jackson. Então, é uma série que está prevista ainda sair esse ano, ao que tudo indica, né? Vamos ver se vai sair realmente. E ainda dentro da fantasia, na verdade, dentro do gênero do romance sobrenatural, vamos colocar assim, está previsto ainda, né, para rolar uma adaptação pela Paramount Plus de um filme de sussurro, baseado no livro Sussurro, que é o primeiro livro de uma série de anjos, se eu me lembro bem. E essa série fez muito sucesso nos anos ali, né, em que ela saiu, enfim, estavam saindo os livros ainda, fez muito sucesso, muita gente leu. Eu cheguei a ter, acho que, os dois livros aqui na estante, mas eu desisti de ler. E ao que tudo indica, os direitos foram comprados para que a Paramount Plus faça, então, um filme baseado nessa história. Então, vamos aguardar aí saber as cenas dos próximos capítulos. E agora, por fim, a gente vai falar sobre os suspenses que tem previsão, tiveram os direitos comprados, mas que a gente ainda não sabe, né, quando que vai sair, nem se já está em produção. Pela Universal Pictures, aparentemente, vai sair um filme baseado no livro A Corrente. Esse livro, eu tenho aqui na estante, tem uma premissa muito instigante. Eu fiquei bem interessada por ele quando chegou aqui em casa, mas, enfim, fui deixando para depois e até hoje não li. Tenho muita vontade de ler ainda e, aparentemente, vai virar um filme e vai sair pela Universal, então, para o cinema. Aparentemente, vai rolar filme de Verity e, ao que tudo indica, vai sair pela Amazon Prime. Ainda não temos, né, nenhuma informação sobre elenco, nem sobre lançamento, nem nada, mas, ao que tudo indica, os direitos foram vendidos e parece que vai virar um filme aí pela Prime Video. Vamos ficar atentos, né, a essas novidades. Vamos ver se vai rolar alguma novidade esse ano. Está rolando uma conversa já há muito tempo, sério, muito tempo, de que vai rolar uma série da BBC baseada em O Homem de Giz, da CJ Tudor. Gente, eu acho que, sei lá, em 2019, 2020, começou a rolar essa história aí de que ia ter essa minissérie. Até hoje, nunca mais soubemos de nada. Então, é mais uma adaptação que a gente vai ficar aí, né, atenta às novidades, se vai realmente ir pra frente ou não. Mas, ao que tudo indica, vai sair uma minissérie pela BBC baseada nesse livro. Parece que também vai sair uma série, né, da BBC baseada em um manual de assassinato para boas garotas, que é o primeiro livro de uma trilogia de suspense jovem que eu tenho muita curiosidade em ler. Eu recebi o segundo livro da Intrínseca, mas não tenho o primeiro. Estou bem curiosa em ler esse livro, né, em ler essa série. Parece que a galera está gostando bastante, né, da trilogia como um todo. Vamos ver se vem aí em algum momento aí ao longo desse ano se eu vou conseguir fazer essa leitura. E tomara que vire uma série mesmo, porque gosto muito de séries de suspense. Amo! E parece que vai sair também filme de The Turn of the Key, que é um livro da Ruth Ware, que é a mesma autora de A Mulher na Cabine 10, que foi um livro que eu li e eu detestei. Não gostei. E esse The Turn of the Key eu não sei se saiu aqui no Brasil, acho que ainda não, né, a gente não tem esse livro traduzido aqui para o português, mas, ao que tudo indica, vai virar um filme, né, vai para o cinema em algum momento da vida. É claro que a gente ainda tem outras adaptações aqui que eu não mencionei, como, por exemplo, A Seleção, que está num limbo, né, que falam que vai ser adaptada. A gente nunca mais ouviu falar de nada, né, nem de elenco, nem de nada, mas tudo leva a crer que vai ser adaptado. E também eu não comentei sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que também, ao que tudo indica, a adaptação vai sair esse ano ainda, então vamos também ficar atento, né, se vai realmente virar ou não. Agora falando sobre ficção científica, que, ao que tudo indica, né, vão sair em algum momento, já tiveram os direitos comprados, alguns já estão até em produção. Eu vou começar falando sobre O Problema dos Três Corpos, que aparentemente já virá uma série pela Netflix e já tem até elenco, inclusive, e eu fiquei bem curiosa pela premissa desse livro. Eu nunca li, mas fiquei muito curiosa. Eu espero, ler em algum momento esse ano, eu coloquei ele na minha wishlist. ano passado, eu acho, em algum momento do ano passado, mas até agora eu não consegui comprar, mas, enfim, né, quando eu estiver chegando perto da adaptação, é possível que eu, né, agilize a leitura desse livro pra poder assistir a adaptação, mas, ao que tudo indica, essa adaptação realmente vai vir aí em algum momento. Parece que vai sair filme pela Netflix adaptando Feios, do Scott Westerfeld. Esse é um, é uma ficção científica mais distopia, que fez muito sucesso uns anos atrás. Sério, eu acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, essa série era muito famosa, muito, muito, muito famosa e acho que são 4 livros e, aparentemente, a Netflix vai adaptar o primeiro. Pela Apple TV+, aparentemente, vai ser uma minissérie do livro Silo. Também tem uma premissa muito interessante, mas que eu não dava muita ideia pra ele quando eu fui pesquisar, né, pra fazer esse vídeo, que eu fui entender melhor do que se tratava. Eu passei a ficar mais interessada por esse livro, né, ativou, assim, o meu radar de possíveis futuras leituras, mas não li ainda. Pela Peacock, que eu nem sei como que assiste coisas da Peacock, enfim, parece que vai sair uma série de A Rainha Vermelha. Parece que já tem até roteiro ali em andamento, enfim, né, já tá meio que encaminhada a adaptação dessa, do primeiro livro, né, dessa série, que também fez bastante sucesso, também uma série de distopia que eu não li. Na época que essa série tava em alta, eu não tive tanto interesse em ler, mas, enfim, né, ao que tudo indica, vai virar série aí em algum momento pela Peacock. E pela Amazon Studios, aparentemente, vai sair um filme baseado no livro A Polícia da Memória, que também é uma distopia, que fez muito sucesso lá fora, que já foi adaptada aqui pro Brasil. Eu não vi muita gente lendo, comentando, mas, enfim, né, aparentemente também vai rolar essa adaptação. Enfim, temos então todos os livros que eu encontrei com informações de possíveis adaptações. Minha garganta tá, gente, super seca de tanto que eu falei aqui nesse vídeo. Agora eu quero saber de você o que você achou do vídeo, qual dessas adaptações você tá mais com vontade de assistir, se tinha algum aqui que você não sabia, que tinha previsão pra adaptação, que você ficou sabendo, que você curtiu a ideia. Comenta aqui também de alguma outra adaptação que você tá sabendo que eu não soube, que não entrou aqui nessa lista. Enfim, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Eu vou antes agradecer os apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Galera, muito, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!